Cara, eu acredito que todas as esferas da sociedade precisam de redenção. Todas. A economia precisa de redenção. E como que a economia pode ter uma redenção? Eu acredito que é possível ter uma redenção quando você acaba com a escassez. Deus não planejou, como eu falei, o Éden para ter escassez. Então eu acredito que a escassez é um problema. Uma pessoa passar fome é um problema. Como é que você acaba com isso? Gerando riqueza, gerando valor. Como é que você gera riqueza, gera valor? Muitas vezes através de investimentos. Muitas vezes através de como lidar com esse recurso para gerar mais recurso. Então, de uma forma, eu vejo isso como algo válido, sim. Mais uma vez, aliado ao propósito disso. Não é ganhar apenas para mim, é ganhar para gerar valor para a sociedade. Isso sim, isso é listo. Então eu acho que faz todo sentido. Mas mesmo com esse comentário, eu ainda tenho que fazer uma ressalva que é a ressalva da desigualdade. Por quê? Porque só gerar renda sem pensar na desigualdade que isso está gerando, isso para mim não é cristianismo, cara. Porque você tem que considerar os necessitados. Então não é só gerar renda para eu ter uma vida melhor e não pensar na mudança sistêmica do mundo. E como que essa mudança acontece? Acontece quando a gente pensa, por exemplo, são três formas de você mudar o mundo, vamos dizer assim, de forma bem prática. Assistencialismo, muita gente critica, mas tem situações como um desastre natural. A pessoa perde a casa. Você precisa de assistencialismo. Você precisa de alguém lá e dar uma comida, dar uma roupa. Outros estados, outros países juntam e se unem para isso. Então isso é assistencialismo, é ajudar alguém em uma situação de crise. Não é só a questão política, né? Porque a gente entra só no viés político quando se fala de assistencialismo. Estou usando o termo no sentido de uma assistência imediata. Individual, pessoas se unirem. Então essa é uma forma, mas não é suficiente para resolver o problema. Qual que é a outra forma? Desenvolvimento, que é o que eu estudei em Londres. Então desenvolvimento é como você ajuda um país, um grupo, uma cidade a sair de uma condição de alto desemprego, de inflação alta, de endividamento, de pobreza, de morador de rua, não ter dinheiro, não ter emprego. Como que você sai disso para ter uma sociedade bem-sucedida? Em que as pessoas têm empregos, têm uma casa para morar, têm comida para comer. Então isso é o desenvolvimento. Só que isso também não é suficiente, porque você também precisa pensar na mudança estrutural que eu estou falando, que é a palavrinha reforma. Reforma é mudar as leis, mudar as regras do jogo. Se você não tivesse um cara como William Wilberforce no parlamento britânico no século XIX, talvez a gente ainda tivesse escravidão. Então teve pessoas que pensaram, cara, isso não está certo. Fizeram rupturas importantes. Tem que romper, tem que mudar a lei. Ainda tem escravidão, mas ainda bem que esse cara pensou nisso e fez isso, lutou por isso. Então se você não tem leis hoje para ajudar pessoas desfavorecidas, elas vão continuar desfavorecidas. Então tem um estudo da OCDE que fala que para uma pessoa pobre no Brasil chegar a ter a renda média, que é cerca de R$ 1.500,00 da população brasileira, do pobre a chegar a R$ 1.500,00 leva oito gerações. Nossa. Oito gerações. O filho, o neto, o bisneto, o tataraneto vai ter que passar por muito perrengue para conseguir ganhar a renda média. Então a gente precisa romper esse ciclo de desigualdade e não só pensar em geração para mim, porque senão, cara, eu não quero continuar vendo essas pessoas passando fome. Eu não quero continuar sendo um cristão que Deus me livre de que por minha culpa, por eu não fazer nada e não ter um olhar para isso, isso continua acontecendo. Agora, isso pode gerar um sentimento muito de culpa e uma grandeza que a gente não sabe lidar. Então é por isso que eu trago no livro Perfis e Caminhos Diferentes. Eu acredito que tem pessoas que são chamadas a serem transformadoras. Chamadas a irem para ambientes de influência, a serem políticos, a serem economistas, a diretores de empresas, tem pessoas que vão liderar honras e vão mudar o mundo. Eu acredito sim que tem pessoas que são assim, mas tem pessoas que não são assim, e são cristãos. Cada um tem o seu lugar. São para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho